O MC Ariel, é um MC famoso no meio do funk, ele desceu encapuzado, ele tava usando máscara, veio só pra averiguação, veio prestar depoimento aqui na delegacia. Na hora que desceu, os jornalistas tentaram, tentamos... O MC Ariel, é um MC famoso no meio do funk, ele desceu encapuzado, ele tava usando máscara, veio só pra averiguação, veio prestar depoimento aqui na delegacia. Na hora que desceu, os jornalistas tentaram...